Do Rio de Janeiro, deputado Carlos Jordi, Vossa Excelência, até a palavra. Respeitável público, o show já começou hoje cedo. Quem está acompanhando a CPI hoje já viu no picadeiro as figuras que envergonham o nosso país. No picadeiro, Renan Calheiros, mais sujo que pau de galheiro. Primeiro, Omar de Lama da Corrupção, investigado por 260 milhões da saúde. Desvio de 260 milhões da saúde. O Drácula da Odebrecht também completa o circo que faz o brasileiro de palhaço. E hoje já começaram com uma piada logo cedo. Hoje eu vi Omar Aziz, mais conhecido como Omar de Lama da Corrupção, dizendo que Luciano Hang não é mais honesto que ninguém ali. É uma grande piada que esse senador, que não honra a cadeira que senta, que não merecia estar onde está sentado, quer fazer com um empresário como é Luciano Hang. Agora, vamos comparar, né? De um lado nós temos ali pessoas investigadas de corrupção. Pessoas que de fato têm ações e inquéritos policiais no STF e sabe-se lá por que isso não avança. Mas muita coisa tem avançado aí com a Polícia Federal. Pessoas que desviaram efetivamente recursos da saúde. E de outro nós temos um empresário que emprega 22 mil pessoas no Brasil. Um empresário renomado que tem lojas no Brasil inteiro e que ousou falar sobre política. Porque ainda que haja muitos empresários com medo de se envolver com a política, porque está muito polarizado, ele resolveu falar porque defende o que acredita, tem convicções, é um patriota e ousou falar a verdade. E por isso que ele está sendo perseguido. Luciano Hang está sendo perseguido porque ele é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O que tem sido feito naquela CPI é uma vergonha, ultrajando até mesmo o nome de sua mãe. Um empresário como ele, que gera empregos, que inclusive faz com que a nossa economia se mantenha aquecida, e é esses canalhas só falando assim para poder estar falando a respeito de cidadãos como esse, que não mereciam estar lá, tinham que estar presos, tinham que estar presos. E estão fazendo com o Luciano Hang. Eu quero dizer que o povo brasileiro sabe quem é que defende realmente o povo e quem é que rouba o povo. Luciano Hang é uma pessoa que gera empregos, está ao lado do povo brasileiro, enquanto do outro nós temos cidadãos que, ao contrário, nunca se importaram com o povo brasileiro. Pelo contrário, sempre roubaram o povo brasileiro. Mas a verdade vai prevalecer. Luciano Hang tem o respeito da população brasileira. Luciano Hang vai sair dali maior do que já é. E Renan Calheiros e Omar, todo mundo já sabe, espero que estejam na prisão muito em breve.